Eu vim aqui te procurar Pra te falar de um candidato que irá arrebentar Venha comigo conversar e a parecida melhorar Nessa eleição vou renovar, vou escolher e eleger que possa nos defender Agora é vinte e sete, um e noventa e nove Já que escolheu, vou te apoiar Estou cansado de tanto errar, no Rael vamos votar Agora é vinte e sete, um e noventa e nove Pra defender, pra avançar Representar, pra acertar E com o povo caminhar O Rael é popular Se ele vamos confiar Pra defender, pra avançar Representar, pra acertar E com o povo caminhar Agora é vinte e sete, um e noventa e nove